Pessoal, o frete da Shopee acabou? Mudou alguma coisa no frete grátis da Shopee? Toda vez que a gente ouve alguma conversa a esse respeito, pode ter certeza que alguma coisa mudou e é isso que eu vou falar pra vocês. Houve uma mudança do frete grátis a partir de maio de 2022. Eles estão colocando agora em maio, tá? Pra semana do 5.5, mas eu creio que isso vai se estender daqui pra frente. Então eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre isso, o que mudou no frete grátis, como isso te impacta, como que ficou isso. E além disso, no final desse vídeo, somente no final, eu vou contar pra vocês uma dica super útil pra você praticamente sempre comprar com frete grátis na Shopee, através dessas estratégiazinhas que eu vou mostrar pra vocês. Então se você quer saber sobre como funciona esse frete e essa dica, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, não custa nada pra você, totalmente gratuito a inscrição, like, compartilhar com seus amigos que gostam, ative o sininho pra receber notificações de mais vídeos como esse aqui sobre a Shopee, Amazon, compras e análise e review de produtos, tá? Vou deixar na descrição, link de cupons de desconto, dá uma olhada na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Então bora lá pro vídeo. Pessoal, como funciona o frete grátis na Shopee? O atualmente e depois da mudança, eu vou mostrar pra vocês também na tela do meu celular como vai ficar isso, tá? Então atualmente, pessoal, pra você ter o frete grátis na Shopee, você tem que ter um pedido de R$20 do mesmo vendedor. Esse pedido no mínimo R$20 para os vendedores que participam no frete grátis extra. Ele tem um adesivinho, tem uma tarjetinha na hora que você vai ver o anúncio. Vou mostrar isso pra você também na prática depois, tá? E para os vendedores que não tem essa tarjeta e não participam nesse programa, o pedido mínimo é R$50. Então, nesses dois casos, você tem R$50 e R$20 e você ganha um frete grátis. Mas como que funciona no pano de fundo? Como que a Shopee trabalha pra te dar esse frete grátis? A Shopee, ela sempre paga R$20 do frete grátis. E, na maioria dos casos, como sai o frete abaixo de R$20, a Shopee paga R$20 do seu frete. Então, você não percebe e isso fica gratuito. Por isso que você, observando essas condições de R$20 de mínimo, sempre vai dar frete grátis. Em alguns casos, como as distâncias são muito longas e o peso do produto é maior... Vou te dar um exemplo. Eu estou de São Paulo. Se eu comprar um produto lá do Amazonas, possivelmente o frete vai sair mais de R$20. Então, se eu comprasse esse produto, mesmo dentro dessas políticas, a Shopee, ela sempre paga R$20 desse frete. Vamos imaginar que custa R$30 o frete, no final das contas. A Shopee vai pagar esses R$20 e você pagaria só R$10 de frete. Então, esse frete grátis nada mais é do que a Shopee pagar sempre R$20 do frete, independente de tudo. E, se tiver alguma coisa a mais, você vai pagar essa diferença. Então, essa é a política atual da Shopee. O que vai mudar? Esse R$20 de mínimo dos produtos dos vendedores que participam do frete grátis vai passar para R$29 e os produtos dos vendedores de R$50 que não participam dessa política, vai para R$59. Mesmo assim, a Shopee vai continuar pagando os mesmos R$20. Então, isso é vantagem. Ah, Mari, mas a Shopee é isso, a Shopee é aquilo, começa aquela xingação. Pessoal, para para pensar no preço dos combustíveis no Brasil. Se você parar em qualquer posto, está uma vergonha, um absurdo o preço que a gente paga no combustível. E em um país desse tamanho, a gente não tem trem, tudo é rodoviário. Então, subir o diesel, subir o combustível, meu amigo, sobe tudo. Tudo, tudo que você imaginar na tua frente vai subir, porque tudo depende do combustível. Não tem trem, não tem eletrificação, entendeu? É uma vergonha. Então, isso mais cedo, mais tarde de acontecer. Não tem como fugir do aumento do preço do frete, que depende do combustível, pessoal. E mesmo assim, a gente está em uma vantagem enorme. Entra no Mercado Livre agora, tenta comprar um produto lá de R$29 vezes da frete grátis. Não tem. Não existe plataforma que faz isso. Então, a Shopee ainda está na frente. Ainda é vantagem para quem compra na Shopee e para quem vende, porque consegue atrair também mais compradores por conta dessa vantagem do frete grátis. Então, para de xingação aí, para de se lamentar e bola para frente aí. Nessa segunda parte do vídeo, eu vou para a tela do meu celular, vou mostrar um pouco desse selo de vendedores. Vou mostrar tudo isso que eu te falei na tela do celular. E vou dar a dica extra que eu falei no começo do vídeo. Vou te mostrar como procurar isso, como fazer isso no celular. Tá bom, pessoal? Então, bora lá para a continuação desse vídeo. Bom, pessoal, então aqui estou na tela da Shopee no meu celular, mostrando para vocês tudo que eu falei, as condições desse mês. Então, R$29 do mínimo que eu falei para vocês e o de R$59. Qual a diferença? Quando você for pesquisar para um produto no anúncio, vai ter essa parte assim, de frete grátis, esse adesivinho embaixo ali na foto do produto. Se não tivesse essa fotinha, o mínimo vai ser R$59 em frete de até R$20 da Shopee. Ou seja, a Shopee paga R$20 de frete. Se houver alguma diferença, se for um frete mais grátis, fica por conta do comprador essa pequena parcela aí. Aqui embaixo desses dois quadros vermelhos, ali em resumo, está falando que a Shopee sempre vai pagar R$20 de valor de frete. Se houver alguma diferença, você vai cobrir essa diferença. Geralmente, ela é bem pequena, pode ocorrer em caso de produtos estiverem mais longe ou mais pesados. Então, aqui tem alguns cupons de frete grátis. Lembrando que eu vou deixar na descrição esse link aqui com esses cupons. E já se inscreve no meu canal se você não se inscreveu. É muito importante para mim, para me manter motivado a produzir mais conteúdos para vocês. Não custa nada, não tem nenhum custo nenhum para se inscrever. E deixe seu like aí. Então, aqui tem algumas condições falando do frete grátis. Além disso, tem uma questão aqui. Esse cupom de frete grátis pode ser utilizado até 5 vendedores diferentes no mesmo carrinho. Então, se você tem um carrinho lá com 5 vendedores diferentes, ele funciona normal. Se você tiver 6 vendedores ou mais na sua compra, 6 vendedores no carrinho ali, ele vai valer para os fretes mais caros, para os 5 maiores fretes. E você pode usar 5 cupons por semana, o que é muito. Tem que comprar muito para usar 5 cupons por semana. Então, essa é a política atual da Shopee para o mês de maio. Eu acredito que vai se estender para os outros meses. Agora, pessoal, eu vou simular para vocês como que a gente pode usar esse cupom de frete grátis na maneira bem inteligente, para a gente tentar ter sempre o frete grátis sendo o que a gente quer. Então, eu vou voltar aqui, eu vou voltar na tela principal da Shopee, eu vou simular uma compra aqui, indo para a tela inicial da Shopee, eu vou simular como se eu fosse comprar algum produto da Shopee. Vamos navegar aqui para ver se tem alguma coisa baratinha. Eu queria alguma coisa barata. vamos ver se tem alguma coisa aqui. Bem baratinho, vamos lá. Vamos imaginar, pessoal, que eu vou comprar essa lanterna. Então, aqui tem o preço de R$10 a R$31. Aqui já está o selo de frete grátis extra, tá vendo? Então, aqui a gente já sabe que acima de R$29 a gente tem o frete grátis. Então, esse produto que vem da China, eu sei que tem um aviãozinho do lado esquerdo ali. A gente clica aqui na variação, eu quero pegar o mais barato, de propósito. Então, vamos ver aqui, R$10, esse é o mais barato. Vamos supor que eu fosse comprar esse produto aqui. Eu adicionaria no carrinho, tá? Então, para a gente ter o R$29, a gente precisa de mais R$19, tá? Então, a gente tem que pensar isso. Aqui o frete, se você analisar aqui, embaixo de frete grátis com cupom, está aqui, enviado da China Continental. Está lá, custo de 0 a 16. Se eu pegasse só essa lanterna, possivelmente eu ia pagar de frete R$16 e não ia levar nenhum produto. Agora, será que se eu entrar aqui nessa loja aqui, ponyhome.br, ver loja aqui, do lado direito, será que não tem nenhum produto, por exemplo, que custa R$19? E ganha até um cupom de desconto, olha só. Às vezes acontece isso, você clica em seguir, você ganha um cupom, é um cupom surpresa, tá? Isso é vantagem, você seguir as lojas e visitar as lojas, tá? Então, aqui nesse caso, será que não tem nenhum produto aí, custa R$19, que não vale a pena você levar, ao invés de pagar o frete? Você vai pagar R$16 de frete? Nesse caso, está barato, está R$16 da China. Às vezes você pode pagar R$20 de algum lugar, dependendo da loja. Então, será que não vale a pena você pagar R$19 e levar um produto junto, com frete grátis, porque você pagar só R$16 e não levar nada? Então, assim, o que você faz? Entra aqui em produtos dessa loja, dá uma olhada aqui, você pode filtrar aqui, tá vendo essa setinha do lado direito aqui, em destaque, preço? Você pode filtrar para o do menor ao maior, você clica ali, por exemplo, ele vai te mostrar tudo que tem, o menor preço. Então, você pode comprar produto baratinho só para dar o frete grátis. Aí, o que você faz? Você vê ali com a sua família, sua mãe, seu pai, os seus irmãos, os seus companheiros, às vezes eles não estão precisando de mais alguma coisa aí dessa loja para você interar no pedido e aí você ganhar o frete grátis. Então, tem várias coisas aqui, você pode ver que tem muita coisa diferente nessa loja, tudo coisa até criativa, coisa diferente. É uma loja interessante, você pode estar verificando algum produto que custa nesse valor de R$19 e aí você consegue já ter o frete grátis, tá pessoal? Então, essa é uma das dicas que eu vou dar para vocês aqui. Então, pessoal, essa é a primeira dica de como você aproveitar ao máximo a sua compra sem pagar frete, aproveitando, fazendo um combo, pegando mais produtos da mesma loja, tá? É assim que eu faço, costumo fazer. E outra forma, eu vou mostrar para vocês. A segunda dica, pessoal, eu simulei uma pesquisa aqui, ó, colher de silicone, joguei aqui para pegar uns produtos do Brasil, eu quero realmente pegar produtos do Brasil para te mostrar essa dica. Primeira coisa que eu costumo fazer na hora de comprar, eu clico em filtrar preço do lado direito aqui, ó, embaixo desse funil de filtro, eu coloco do menor para o maior, às vezes não funciona 100%, pode ver que meus produtos mais caros aqui começam, ó, R$4,88, R$4,89, R$4,90. Tá, beleza. Tá vendo aqui embaixo, tá mostrando a origem de cada pedido, tá vendo essa colheira aqui, ó, de R$4,90, tá lá, São Paulo, 1.1 mil vendidos. São Paulo do lado esquerdo. Então, a dica é o seguinte, é sempre você comprar dentro do seu estado ou no máximo de estados próximos. No caso, se eu estou de São Paulo, eu posso comprar por estado de São Paulo. Então, vamos supor que eu fosse de outro estado, pessoal, estou querendo comprar uma colher de silicone, eu quero comprar uma colher de silicone mais próximo do meu estado. Então, vamos clicar aqui nesse funil aqui em cima, do lado da escrita da pesquisa, você clica aqui, ó, e você vai clicar aqui, ó, enviado de, você clica em mostrar mais, aqui você pode escolher pelo estado que você quer. Então, se eu sou de Minas, eu vou comprar de Minas, eu prefiro, né, o frete vai ser mais barato. É isso que está a ideia da estratégia, você comprar sempre dentro do seu estado, o mais próximo possível. Então, tá vendo, você vai colher R$10, aí eu tenho aqui outros produtos, R$4,32, de Minas Gerais, e assim você consegue comprar dentro do seu estado, que é muito mais barato o frete. Então, assim, as duas dicas, só para relembrar, então, pessoal, a gente comprar sempre dentro do estado da gente, e outra, se faltar um pouquinho no valor do frete, você vai lá, entra na loja, vê o que tem de produtos interessantes, adiciona no carrinho e compra. Sempre verifica com as pessoas que você conhece, se está precisando de alguma coisa, e assim você não paga o frete. Então, são as duas dicas extras, lembrando que houve essa mudança do valor do frete grátis. O mínimo que era de R$20 passou para R$29, e aqueles vendedores que não participam do frete grátis é de R$50 para R$59. Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou, será isso que você procurava. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para mim, por favor, te peço isso. E ative o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.